Oi pessoal, quero trabalhar com vocês propriedades coligativas em soluções de eletrólitos, certo? Então, para a gente entrar nesse assunto, vamos revisar brevemente o que são as propriedades coligativas e aplicar isso no contexto de soluções de eletrólitos. Aí, a gente vai ver que os estudos envolvendo propriedades coligativas levaram a sustentar melhor a teoria de Arrhenius da dissociação dos eletrólitos em solução, tá? E vamos discutir então em mais detalhes essa questão, vamos aprender sobre o fator de Van Toff e o grau de dissociação alfa de um eletrólito que não dissocia totalmente e fazer exercícios também, certo? Bora lá? Então tá. Gente, provavelmente todos já devem ter tido contato com uma ou outra vez aí, uma propriedade coligativa ou outra. E acho que uma das situações mais conhecidas é o efeito crioscópico que ocorre no cotidiano, é utilizado no cotidiano para fazer um banho de gelo com temperaturas negativas. Se você coloca apenas água e gelo num recipiente, como um isopor, enfim, um cooler, você consegue uma temperatura de equilíbrio de zero grau Celsius e aí você pode botar bebidas para gelar ali dentro e elas vão ficar a zero grau Celsius. Às vezes a pessoa quer gelar mais depressa e aí você coloca sal ou algumas pessoas colocam álcool e sinceramente, na verdade, não importa o que você dissolva ali dentro, você tem que dissolver alguma coisa ali dentro. E ao dissolver alguma coisa ali dentro, a temperatura do equilíbrio entre o gelo e a água, no caso agora entre o gelo e a solução, se torna uma temperatura negativa, abaixo de zero grau Celsius. Então, o que está acontecendo aqui? Basicamente, em termos fisico-químicos, a gente diz que a temperatura de fusão do gelo ou a temperatura de congelamento da água ou da solução, ela fica mais baixa, certo? O normal seria o equilíbrio entre água sólida e água líquida, gelo e água, como a gente fala, ser a zero grau Celsius, só que daí vai passar uma nova situação em que não vai mais ser a zero grau Celsius, vai ser, olha só, vai ser abaixo de zero grau Celsius. E se você colocar um pouquinho de sal, vai ser um pouquinho de abaixamento. Se você botar bastante sal, o abaixamento da temperatura em que congela vai sendo, né, abaixa cada vez mais, certo? Então, essa temperatura de congelamento, ou melhor, o abaixamento da temperatura de congelamento, ela vai ficando cada vez maior conforme você aumenta a concentração do sal ou do soluto que você colocar. Então, pelo menos até certo ponto, esse comportamento é o que você observa. Aqui eu tenho um diagrama em que você pode observar a salinidade em gramas de sal por quilograma de água, certo? De zero até quase 300 aqui. A temperatura do equilíbrio entre o gelo e a solução vai ficando cada vez mais baixa. Percebe aqui, ó? O equilíbrio com a temperatura de menos 5 ocorre quando você tem um pouco menos de 100 gramas de sal por quilo de água. menos 10, aqui perto de 150, menos 15, menos 20, você consegue chegar, tá? Não consegue descer muito além disso. Depois existe uma situação em que a solução fica saturada de sal e você não consegue prosseguir por essa curva. Mas igual você vê, é mais ou menos, né? No primeiro momento aqui da curva, é uma linha reta. Então você pode dizer que o abaixamento é proporcional à quantidade de sal que você colocou, tá bem? Uma pergunta. Acontece somente com o sal esse efeito, chamado efeito crioscópico? O que vocês acham? Ocorre com outras substâncias? Ocorre, né? Ocorre com várias outras. Ocorre sim. Sim. Ocorre com várias outras substâncias. Aqui um exemplo. Você tem água pura. Se você quiser congelar água pura, vai conseguir a 0 graus Celsius. Água com um pouco de álcool. Na concentração de 0,1 mol por litro de álcool, vai congelar a menos 0,18 graus Celsius, tá bom? Então o sujeito botou um pouquinho de álcool e já não congela mais a zero. Congela abaixo. Pois bem. Se você testar várias soluções alcoólicas, hidroalcoólicas, você vai observar que conforme você aumenta a concentração do soluto, no caso o etanol, eu estou representando aqui com essas bolinhas aqui, cada bolinha representa 0,1 molar na minha figura, você percebe que também a temperatura de congelamento vai ficando cada vez mais abaixo de zero. Menos 0,18, menos 0,36, menos 0,54 e assim por diante. Então está indo de 0,18 em 0,18, conforme eu adiciono 0,1 em 0,1 de álcool. Vamos experimentar outra substância. O que acontece se eu usar a ureia? A ureia é uma molécula totalmente diferente do álcool, uma molécula orgânica, ok, mas ela é uma molécula um pouco maior, uma massa molar diferente. O que acontece? Cara, olha só. As mesmas concentrações de soluto, você obtém as mesmas temperaturas de congelamento de antes. Não fez diferença alguma se era álcool ou se era ureia. Vamos experimentar outra. Glicose. Cara, de novo, olha só. O que você está enxergando? De novo, ele vai de 0,18 em 0,18, a cada 0,1 molar do soluto. Então, parece que não faz diferença que soluto que você está colocando. Só importa quanto você está colocando. Então, poderia criar uma frase nas tuas palavras aí. Que fator determina o quanto a temperatura de congelamento cai? O que tu me responde para isso? Depois, qual é o fator que pouco importa com base no que a gente acabou de ver? Pausa o vídeo e escreve uma frase para cada uma dessas aí. Fez? Tá bom. Então, qual é o fator que determina o quanto cai a temperatura de congelamento? Sim. A concentração? Então, tá. A concentração do soluto determina o quanto a temperatura de congelamento cai. Pode ser. É uma resposta possível. A concentração que apareceu ali foi a concentração molar, certo? Não a concentração massa sobre volume, nem nada assim. Qual é o fator que pouco importa? Pouco importa se é álcool, ureia ou glicose. Pouco importa a substância utilizada. Em outras palavras. Pouco importa qual é o soluto. Pelo que a gente está vendo até aqui, é isso. Então, vamos construir uma equação que descreve quanto variou a temperatura de congelamento em função da concentração que foi colocada, tá? Deixa eu trazer para cá. Vocês viram essas séries aqui. Vocês percebem que a temperatura de congelamento, ela cai. Então, ali... Vou puxar um pouquinho mais para cima. Por exemplo, cai de... Na primeira solução, cai de zero para menos 0,18. Quanto variou a temperatura de congelamento, variou menos 0,18. Como é que você pode equacionar isso? Pausa o vídeo. Fez? Tá bom. Eu suponho que tu deve ter lembrado que a variação na temperatura de congelamento, ela é proporcional à concentração do teu soluto. Então, você poderia botar assim, que é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a concentração do teu soluto, correto? K vezes C. Agora, essa constante de proporcionalidade, ela vale quanto no nosso caso? Percebe que 0,1 molar causa uma diminuição de menos 0,18 graus. Então, se fosse colocado 1 molar, concorda que causaria 1,8 graus Celsius de abaixamento? Então, tu poderia dizer que a tua constante de proporcionalidade, ela é de 1,8 graus Celsius a cada molar na concentração que você utiliza. Faz sentido? Então, por exemplo, se eu colocar para a primeira solução ali daquelas figuras, seria assim o meu cálculo, 1,8 graus Celsius por molar, vezes a concentração de 0,1 molar. Então, qual é o resultado disso? 1,8 graus Celsius vezes 0,1 dá 0,18 graus Celsius. Então, variou 0,18 graus Celsius. Você pode deixar assim. Aqui, essa variação, escrevemos apenas o valor absoluto dela. A gente sabe que é um abaixamento. Poderia ter deixado mais completa essa resposta, botando um sinal negativo aqui, certo? Então, eu teria que ter botado aqui na fórmula também um sinal negativo. Muitas vezes, porém, o pessoal omite esse sinal negativo porque todo mundo sabe que o efeito crioscópico é um abaixamento. Então, já se deixa por isso mesmo, deixa implícito que é para o sentido negativo, essa variação. Tá bem? Bom, pessoal, o nome dessa constante de proporcionalidade que apareceu aqui, ela é chamada constante crioscópica. E eu vou simbolizar com um CR ali embaixo, índice CR, porque depois vai ter a constante ebulioscópica, que vai ser diferente, então, o valor, tá bom? Do efeito ebulioscópico, que é um outro efeito que vai aparecer depois. Tranquilo? Gente, vou fazer uma pergunta aqui para vocês pensarem. Você tem uma solução aquosa e você colocou dois solutos dentro dela. Um deles é 0,1 molar, o outro é 0,3 molar. Qual é a temperatura de congelamento esperada? Então, pensa um pouco sobre isso, pausa o vídeo e me dá a tua resposta. Tá bom, vamos ver, então, o que que tu pensou. Tchê, tu lembrou que não importa qual é o soluto, só importa a concentração dele? Porque quando a gente estudou agora há pouco três exemplos, com glicose, com ureia e com álcool, todos eles, não importava qual era a substância, importava quanto você colocava, quantas partículas eram colocadas da substância em cada litro de solução. Então, se eu colocar uma mistura de dois solutos, bom, já que não importam, né, não importa qual é o tipo de partícula, então, qual é a temperatura de congelamento esperada? Então, vou botar aqui, olha, já que não importa o soluto, mas só a concentração das espécies dissolvidas, você deveria considerar a concentração ser igual a quanto? 0,1 mais 0,3, que é igual a 0,4 mol por litro. Tá bom? Então, você deveria considerar essa concentração aqui, né, do total dos teus solutos, tá? Vamos dizer que essa é a concentração que interessa para ti. E aí, o que você faz? Bom, aí você calcula delta T de congelamento, vai ser igual a menos constante crioscópica vezes a concentração. Então, vai ser menos 1,8 graus Celsius por molar vezes 0,4 molar. e isso vai dar menos 0,72 graus Celsius eu estou fazendo de cabeça, eu devia conferir isso, vamos lá. 1,8 vezes 0,4 0,72 graus Celsius então, tá aí. Então, essa é a variação que se espera na temperatura de congelamento. Então, como o solvente puro congela 0 graus Celsius a solução deve começar a congelar em 0,72. Fechou? aliás, né, na verdade eu poderia ter lembrado simplesmente aqui das figuras que com 0,4 molar de soluto tu congela em menos 0,72. Poderia ter buscado aqui esse dado. Tranquilo? Isso faz sentido para ti? faz sentido? Tá espero que faça sentido. Prosseguindo né vamos colocar um breve resumo do que a gente viu até aqui. Para tu gerar o efeito crioscópico o que que interessa é a quantidade e essa quantidade eu tô falando o número das partículas de soluto certo? Não venha pensar assim a massa do soluto não é o número das partículas de soluto e pouco importa qual é o soluto utilizado pode até ser vários solutos diferentes tudo junto então quando você coloca vários solutos diferentes eles somam forças e a gente diz essa ideia então de que eles se coligam certo? Como como no sentido militar ou político da palavra uma coligação é quando várias forças que estavam separadas elas se juntam para formar algo maior algo mais forte então é isso então você tem né a a noção de que o efeito crioscópico ele é uma propriedade o que? É uma propriedade coligativa e quando eu falo que ele é coligativa quando tu fala que ela é coligativa tu tá dizendo que é referente a um número de partículas sem importar muito quem são essas partículas tá bom? Tem outros outras propriedades coligativas? Sim tem várias outras na aula de hoje a gente vai se concentrar em apenas três delas tá bom? Eu tenho aqui uma pergunta né o que que tu espera que aconteça numa solução de NaCl como é que fica o congelamento de uma solução de NaCl conforme você coloca mais e mais sal dentro dela concentração por exemplo de 0,1 0,2 0,3 mol por litro assim por diante o que que tu acha? 0,1 vai congelar menos 0,18 graus Celsius que nem os exemplos lá de cima pois é né cara não que quando eu boto 0,1 mol por litro de NaCl você sabe que pela teoria de Arrhenius eles não ficam unidos como se fosse molécula eles separam em íons avulsos e esses íons estão né independentes um do outro na solução então é como se fosse uma mistura de duas soluções 0,1 molar então o efeito coligado não vai dar 0,18 vai dar 0,36 graus Celsius negativo aqui tá bom então é isso aqui solução 0,2 mol por litro percebe aqui ó tu tem na verdade 0,4 molar ao todo de espécies dissolvidas então um efeito de menos 0,72 graus Celsius com 0,3 molar de sal eu tenho na verdade 0,6 molar de solutos eu tenho aqui né 0,3 do cátion e 0,3 do ânion efeito se você calcular menos 1,08 graus Celsius então isso aqui é uma evidência muito forte de que o NaCl forma espécies dissociadas na solução ele é um eletrólito forte e com isso a Rhenius consegue trazer mais uma evidência a favor da teoria dele da dissociação dos íons em soluções aquosas certo então o valor do delta T de congelamento que aparece aqui ele está dobrado ao que seria obtido num cálculo mais ingênuo só aplicando a fórmula lá em cima se você tivesse a ideia de que o NaCl não dissocia fica apenas moléculas como se fossem umas moléculas de NaCl tá dando tudo o dobro aqui entende então tá essa seria a nossa explicação aqui né nosso primeiro Becker concentração de 0,1 molar do sal mas o que acaba contando mesmo é o que ocorre com o material já dissociado fica duas espécies dissolvidas dando um total de solutos de 0,2 molar e é isso que tu joga lá na fórmula se tu quiser calcular a a temperatura de congelamento uma maneira então de tu escrever é manter a fórmula de antes delta T de congelamento variação da temperatura de congelamento menos a constante crioscópica vezes a concentração mas aí tu tem que entender que essa concentração é a concentração total das espécies dissolvidas ou você vai escrever assim delta T de congelamento é menos a constante crioscópica vezes C vezes um número I um fator I onde esse I ele no caso vale 2 e C é a concentração do teu soluto então basicamente o I é um fator de correção que dá conta da dissociação das tuas partículas então tá eu tenho que multiplicar por quanto a concentração do meu sal ah eu tenho que multiplicar por 2 porque cada unidade NaCl vira 2 unidades na solução depois que dissociou tá bom então a ideia é esse fator I chamado fator I de Van Toff você imagina um antes e um depois da dissociação uma unidade NaCl vira 2 íons separados então duplicou o número de partículas teu fator I de Van Toff ele vale 2 então você pode botar isso como uma definição aqui uma fórmula o fator de Van Toff seria o número de partículas depois de dissociar dividido pelo número de partículas que havia antes de dissociar certo imagina a solução numa situação imaginária não dissociou nada depois dissociou tudo que tinha que dissociar então tem um antes e um depois a razão entre esses dois números vai dar o I pequeno exercício qual é o fator I de Van Toff do CaCl2 em uma solução aquosa diluída lembrando que na solução aquosa diluída tu vai garantir que o eletrólito é forte então o que tu me diz bom espero que tu tenha dito I igual a 3 porque se você for olhar CaCl2 ele se transforma em Q ele se transforma em cálcio 2+, e se transforma em quanto? em dois íons Cl menos correto? então tu está observando quantos íons havia ou quantos íons tem no final do processo eu tenho 3 1 de cálcio e 2 de cloreto e antes seria apenas uma unidade então I igual a 3 tranquilo? mais um exercício a solução de CaCl2 congela a menos 0,50 graus celsius qual é sua concentração? vamos ver faz uma pausa tenta resolver por conta própria fez vamos conferir então tá a temperatura de congelamento do solvente puro ou seja da água é 0 graus celsius a solução congela em menos 0,50 então a variação foi de menos 0,50 nós temos que o valor do I de Van Toff ele é 3 e a constante crioscópica eu vou te dar aqui um valor mais preciso certo 1,85 Kelvin por molar ou seja 1,85 graus celsius por molar então você tem tudo na mão para equacionar o efeito crioscópico e isolar a concentração do sal faz isso fez tá vamos ver você equaciona delta T de congelamento é menos a constante crioscópica vezes a concentração do sal vezes o I do Van Toff ou se tu quiser trabalhar com concentração total dos teus íons também pode escrever ali concentração total só que daí tu não escreve o I de Van Toff eu vou desenvolver pelo primeiro aqui e aí eu tenho isolando a concentração eu passei o K crioscópico dividindo eu passei o I dividindo e o sinal de menos também ficou aqui delta T de congelamento por menos K crioscópico vezes I então vamos ficar com menos 0,50 graus celsius dividido por menos 1,85 graus celsius por molar vezes 3 e o resultado disso eu vou fazer aqui na minha calculadora 0,5 negativo bom menos com menos vai cancelar dividido por 1,85 dividido por 3 0,090 0,090 molar então está aí nossa concentração 0,090 mol por litro de cloreto de cálcio tranquilo? então está espero que você tenha encontrado esse mesmo resultado no seu desenvolvimento vamos ver se vocês captaram o conceito então da ideia da coligativo certo? eu vou te pedir por favor uma solução contém 0,020 mol por litro de cada uma das seguintes substâncias primeira cloreto de cálcio segunda brometo de sódio terceira etanol legal são 3 substâncias todas foi dado na mesma concentração qual é a temperatura de congelamento esperada? por favor pausa o vídeo faz o teu desenvolvimento e vamos conferir fez? tá bom então vamos desenvolver aqui cloreto de cálcio quanto tem em um litro? bom tem 0,020 mol do sal isso te deixa com quanto de cada íon? 0,020 mol do cálcio mas percebe que tem dois cloretos na fórmula então fica com 0,040 mol do íon cloreto se tu tá de acordo tá NABR o que que acontece? bom aqui 0,020 porque é 1 sódio e 0,020 também porque é 1 brometo na fórmula por fim o que que tu tem pro álcool etanol? bom ele não é um eletrólito é apenas 0,020 mol qual é que é o meu total de espécies dissolvidas? 20 com o 40 dá 60 mais esses dois aqui que dá 1 1 0,120 mol deixa eu conferir de novo 60 80 100 120 0,120 mol em 1 litro isso certo? então minha concentração de espécies dissolvidas 0,120 mol por litro então tá aqui essa é a concentração total que eu preciso utilizar na minha fórmula então eu vou escrever que delta T de congelamento é menos a constante crioscópica vezes a concentração total dos meus rios ou seja é menos 1,85 graus celsius por molar vezes 0,120 molar então a unidade molar cancela fica vamos pegar a calculadora 1.85 vezes 0,120 0,222 0,222 com sinal negativo obviamente 0,222 graus celsius é isso tá razoável né tá bem razoável eu lembrava que se tivesse 0,1 molar dava 0,18 negativos então um pouquinho mais parece bem razoável acho que a gente calculou tudo certo funcionou pra vocês também vocês encontraram esse resultado tu encontrou espero que sim gente nesses cálculos de efeito crioscópico efeito ebulioscópico que é o próximo que a gente vai estudar é muito comum usarem a concentração molal tá bom também chamada de molalidade então essa concentração molal ela quando você trabalha com soluções aquosas diluídas como a gente tá trabalhando meio que dá na mesma mas a rigor seria o seguinte um molal uma solução um molal é uma que tem um mol de soluto por quilograma do solvente tá bom essa é a relação então um molal é isso então a concentração molal é a quantidade do soluto pela massa do solvente a concentração molar uma solução um molar por exemplo ela tem um mol por litro e aí é um mol de soluto por litro de solução e quando você fala de solução aquosa e não uma solução de muito grande concentração solução mais diluída você tem que lembrar que um litro de água ou um litro de solução que é quase a mesma massa de um litro de água ela vai ocupar vai ter um litro de água um quilograma de água meio que se equivalem praticamente se equivalem porque a densidade da água é um grama a cada centímetro cúbico ou seja um quilograma a cada litro então você poderia usar a concentração molal para desenvolver esse cálculo sim se o solvente é a água a constante crioscópica vale 1.85 graus celsius por molal então sim você pode fazer e muitas vezes se utiliza molalidade nos cálculos de efeito crioscópico e efeito ebulioscópico tá bom tá e se o solvente não for a água bom se o solvente não for a água aí a constante vai ter um valor totalmente diferente de 1.85 a constante pode ser outra como a densidade sei lá do líquido que tu utilizar do solvente não necessariamente é 1 grama por centímetro cúbico então 1 kg de solvente e 1 litro de solução não se equivalem então você vai ter que fazer alguns cálculos aqui para transformar de um para o outro se tu quiser tá bom então tá gente já que a gente tá sabendo bastante de efeito crioscópico vamos ver o irmãozinho dele que é o efeito ebulioscópico o efeito ebulioscópico ocorre por exemplo quando você pega água pura e você tá fervendo água pura em digamos na pressão normal de uma atmosfera certo pressão normal é exatamente 1 atm e ela ferve a 100 graus celsius aí você coloca sal na água bom deixa de ferver a 100 graus celsius vai se ferver um pouquinho acima de 100 graus celsius então aumentou a temperatura de ebulição nós dizemos então que o efeito ebulioscópico é o aumento da temperatura de ebulição quando você adiciona um soluto não volátil certo porque o soluto não volátil é cara não adianta você adicionar álcool na água porque aí você vai ter duas substâncias escapando para a fase de vapor certo a gente quer ver o que acontece quando somente uma dessas espécies consegue ir para a fase de vapor então a gente vai botar um soluto não volátil nesses estudos de efeito ebulioscópico tá então de novo é que nem antes tá a variação na temperatura de ebulição ela é proporcional à concentração do soluto que tu colocou ou melhor de todos os solutos que tu colocou é uma propriedade coligativa pode fazer misturar vários tipos de solutos o que importa é a concentração total dessas espécies dissolvidas então você pode escrever a fórmula delta T de ebulição é igual a uma constante chamada constante ebulioscópica vezes a concentração essa concentração das duas espécies dissolvidas no caso da água essa constante de proporcionalidade ela é de 0,49 graus Celsius por molar tá chamada então constante ebulioscópica se você quiser lidar com molalidade o valor da constante 0,512 graus Celsius por molar não é bem o mesmo valor no mesmo numericamente não é bem o mesmo valor porque aqui nós estamos falando temperatura próxima de 100 graus Celsius onde por causa da dilatação térmica um litro de água não equivale a um quilograma de água é um pouquinho diferente um do outro então percebe que os dois valores se eu arredondasse daria 0,5 graus Celsius por molar mas é um pouquinho menos nesse aqui e um pouquinho mais nesse outro aqui de baixo mas se quisesse fazer um cálculo bem a facão tu usaria 0,5 e tanto faz qual das duas concentrações tá bom fazer um exercício então você tem um sal de fórmula NAX onde X é um elemento aí que não sabemos qual é ainda você adicionou 8,4 gramas desse sal em um litro de água e ele estava fervendo exatamente a 100 graus Celsius certo a água estava fervendo assim quando o sal dissolveu a temperatura de ebulição subiu foi para 100,20 graus Celsius que sal é esse e a minha dica procura descobrir a massa molar dele tá bom então vou deixar aqui à vista a constante ebulioscópica pausa o vídeo por favor e tenta resolver pausou o vídeo fez vamos ver a variação na temperatura de ebulição é a constante ebulioscópica vezes a concentração do sal vezes o fator I de Van Toff certo você pode trabalhar dessa forma para dar conta de pegar a concentração total das espécies dissolvidas você percebe que tem o sódio e tem um elemento X desconhecido então o fator de Van Toff é de quanto ele vai ser de 2 igual a 2 você vai isolar a concentração aqui concentração vai ser o delta T de ebulição dividido pela constante ebulioscópica e pelo I como é que fica isso quanto mudou a temperatura de ebulição 0,20 não foi isso então você vai ter esse cálculo aqui para efetuar tranquilo 0,20 graus celsius dividido por 0,49 graus celsius por molar vezes o 2 que é o I de Van Toff quanto é que dá esse resultado você efetua fica dá até bom pega a tua calculadora e faz eu já fiz e achei 0,20 molar então se a minha quantidade de 0,20 molar e a minha massa é de 8,4 gramas eu posso calcular a massa molar massa dividido pelo número de mols 8,4 gramas dividido por 0,20 mols 42 gramas por mol se tu descobriu que é 42 gramas por mol estamos quase descobrindo o que a gente quer nax vai ter uma massa molar que é 42 então você vai lembrar na tabela periódica sódio vale 23 quanto é que elemento seria esse x bom você vai deduzir que se sódio é 23 falta 19 para completar os 42 então que elemento tem a massa 19 a é o flúor fechou então o sal que foi perguntado é o flureto de sódio tranquilo então então tá então essa é mais uma aplicação de propriedades coligativas você consegue descobrir a massa molar das coisas e descobrir então que substância é qual é a massa das moléculas que estão presentes ou das partículas que estão presentes ali fechou bora lá próxima parte pressão osmótica gente osmose e pressão osmótica a pressão osmótica é uma propriedade coligativa e para entender do que nós estamos falando por favor observa essa imagem aqui ela representa um recipiente tem uma barreira permeável aqui ou melhor semi-permeável que não deixa o soluto passar mas a água ou o solvente pode passar livremente de um lado para o outro presta atenção na concentração você está vendo que é mais concentrado de um lado do que do outro percebe está muito mais concentrado à direita então já que as partículas que podem migrar são somente as de água as do solvente para onde a água vai ir a água vai tentar migrar no sentido de equilibrar as concentrações certo então você vai perceber que a água prevalece mais à esquerda e ela vai migrar para a direita tentando equilibrar as coisas então a situação que tu vai ter lá pelas tantas é mais ou menos assim diminuiu aqui a quantidade de água à esquerda aumentou a quantidade de água à direita e a concentração das coisas ficou equilibrada percebe então na linguagem da termodinâmica a gente diz que o potencial químico da água ficou igual nos dois lados uma coisa que então esse fenômeno da osmose né a gente se define ele como um solvente que passa por uma membrana semipermeável o sentido da migração ele o solvente migra para a solução mais concentrada isto é aquela onde tem mais soluto e menos solvente como eu falei antes né visando equilibrar essas concentrações mas se você aplicar uma pressão normalmente uma forte pressão você vai conseguir barrar esse fluxo talvez até reverter esse fluxo certo se você aplicar uma pressão muito grande no lado da direita aqui você poderia forçar a água voltar para a parte esquerda do recipiente seria o caso de uma osmose reversa fazer esse procedimento aliás osmose reversa é utilizada industrialmente em plantas de dessalinização da água do mar então você em alguns lugares do mundo você precisa de água doce mas a região é desértica então você vai pegar a água do mar e dessalinizar por osmose reversa a pressão necessária para barrar para equilibrar interromper o fluxo é chamada pressão osmótica e se representa pela letra grega pi normalmente pi maiúsculo às vezes os livros botam pi minúsculo mas muitas vezes é pi maiúsculo então essa pressão que é necessária que tu aplique para barrar o fluxo é equacionada ela é dada como a concentração molar vezes r vezes t certo onde a concentração que está colocada aqui é a concentração de todas as espécies dissolvidas e às vezes é chamada concentração em vez de falar concentração molar o pessoal chama concentração osmolar ou ainda osmolaridade certo e é dada em osmol por litro então é uma maneira de falar a concentração coligada ou a concentração coletiva de todas todos os solutos somados se você tiver um eletrólito só pode fazer a mesma lógica de antes de falar a concentração daquela substância e aí multiplicar por um fator de Van Toff adequado certo você pode também equacionar nesses termos aqui exercício um soro fisiológico precisa ter a concentração osmolar de 0,285 até 0,300 osmol por litro seria adequado usar uma solução que é 0,200 mol por litro em glicose e 0,100 mol por litro em NACL pausa o vídeo e pensa fez aí pensou então o filme disse seria adequado ou não seria tá vamos ver então como é que a gente resolve isso gente vai somar todas as espécies e ver a concentração total 0,200 de glicose beleza soma 0,100 do íon sódio porque NACL fica dissociado soma 0,100 do íon cloreto total 0,400 mol por litro ou seja 0,400 osmol por litro não é adequado o máximo que era tolerável era 0,300 ele está dando 0,400 tem soluto demais nessa solução então você vai dizer que ela não é adequada e a osmolaridade é maior do que a osmolaridade do soro fisiológico e se você calcular a pressão obviamente a pressão vai ser maior a pressão osmótica vai ser maior do que a do soro fisiológico por favor faz esse cálculo tá calcula o pi dessa solução e compara com o pi do soro fisiológico por favor pausa o vídeo e faz o cálculo a 298 kelvins feito vamos ver Tchê então aqui a tua solução pi igual a c vezes r vezes t 0,400 osmol por litro vezes eu escolhi r para encontrar a pressão em bar então 0,08314 bar vezes litro sobre mol kelvin vezes 298 kelvin fiz na minha calculadora e deu 9,9 bar fazendo o mesmo cálculo com o soro fisiológico você encontra o de 0,285 mol por litro ele dá 7,1 bar o outro de 0,300 dá 7,4 bar imagino que você tenha encontrado isso aí também então tá quando a gente compara a nossa solução 9,9 com o soro fisiológico a gente está fazendo a comparação de pressões osmóticas e aí a gente tem umas palavrinhas aqui vocabulário necessário a gente diz que uma solução é hipotônica em relação à outra quando ela tem menor pressão osmótica isotônica quando tem igual pressão osmótica hipertônica quando tem maior pressão osmótica aquela que foi considerada aqui em cima ela é o que? obviamente tem maior pressão osmótica então ela é hipertônica ela não foi adequada ela não poderia ser usada como soro fisiológico não poderia ser injetado na corrente sanguínea de uma pessoa porque não está na mesma pressão osmótica ia causar problemas de eletrólitos na célula provavelmente o teu organismo não ia tolerar muito bem receber esse tipo de solução cara vocês talvez já tenham ouvido falar naquelas bebidas chamadas isotônicas tem bebidas que atletas às vezes tomam enfim que tem uma quantidade de solutos eletrólitos e outros solutos e dando uma pressão osmótica igual a do teu organismo certo então são bebidas os isotônicos a gente está falando está usando essa palavra aqui no sentido de pressão osmótica pressão osmótica igual feito então tá avançando um pouco na questão do fator de Van Toff esse I dos eletrólitos fracos dos eletrólitos fortes nós já vimos o que aconteceu em algumas soluções de eletrólitos fortes o valor de I simplesmente é igual ao número de íons liberados no processo da dissociação certo então você tem aqui imagina a gente viu ali o caso do NaCl o que acontecia uma partícula de NaCl se transformava em dois íons então o número de íons liberados é dois e esse veio a ser o valor de I aqui alguns exemplos que você vai encontrar em soluções diluídas por exemplo se você fizer hidróxido de bário uma construção bem baixinha ele vai dissociar totalmente vai dar um bário mais dois íons hidróxido dando o total de íons três então o teu I de Van Toff também é igual a três então vamos entender o que que o primeiro número quer dizer e o que que o segundo número quer dizer o primeiro número está falando na equação química os coeficientes que eu estou enxergando aqui um mais dois dando três certo então para uma unidade que tinha aqui originalmente aparece três dissolvidas então é isso que a equação química me diz e quando eu faço a solução realmente é isso que acontece então o I do Van Toff coincide você fica com todo esse material dissociado outro exemplo K3FECN6 ele quebra dando três potássios e um íon FECN6 três menos percebe que são quatro íons ao todo então sendo um eletrólito forte o I também vai ser quatro HCl HCl é um ácido forte então um mais um dois íons na equação química duas partículas liberadas como ele é forte I igual a dois acho que não tem muito mistério nessa parte aqui agora vai mudar de figura quando tiver um fraco caso do eletrólito fraco o teu I vai ser menor do que o número de íons que aparece na equação química por que que vai ser menor porque o grau de ionização fica abaixo de 100% ou seja o alfa é menor do que 1 um exemplo tá você mede a pressão osmótica de um ácido HA na solução aquosa a 25 graus Celsius com concentração de 0,100 mol por litro e você encontrou a pressão de 2,97 bar determine I dado R é esse aqui por favor pausa o vídeo e faz vamos ver aqui então você tem mais de um caminho para resolver você pode equacionar pi igual a c vezes rt vezes I isolar o I ou você pode escrever pi igual a concentração total vezes rt isolar a concentração total e daí escrever que I é igual a concentração total vezes a concentração nominal ali da solução que era 0,100 dos dois jeitos devem dar o mesmo resultado então vamos fazer aqui isolando o I eu vou escrever 2,97 bar dividido por .1 vezes .08314 e vezes .298 .298 fecho parênteses então achei 1,9875 é redonda para 1,20 1,20 tá bom então você pode dizer que o teu I é 1,20 o outro jeito de fazer você pegaria a tua pressão pi dividiria pelo RT isolando a concentração total dos teus solutos seria 2,97 bar dividido por 0,08314 vezes 298 fecho parênteses tá 0,120 arredondando molar então se eu pego e divido a concentração total das espécies dissolvidas pela concentração nominal aqui da substância fica 0,120 sobre 0,100 que dá 1,20 então o que isso significa não deu 2 certo se ele fosse um eletrólito forte é nítido que ficaria duas partículas para cada uma molécula de HA falei que H mais e o íon A menos então não deu 2 claro não deu 2 porque não é um eletrólito forte ele não está totalmente ele você tem 20% apenas mais partículas agora do que antes da dissociação tá o eletrólito fraco que a gente está considerando ele tem na equação química ele tem dois íons produzidos sim nesse tipo de situação eu posso isolar o alfa ele apenas I menos 1 então aquele 1,20 menos 1 dá 0,20 então eu vou ter aqui o grau de ionização de 0,20 ou seja 20% mas essa equação que eu usei aqui eu só posso aplicar quando são dois íons liberados a partir de uma molécula o meu caso geral vai ser dado por essa fórmula aqui I menos 1 dividido por Ni menos 1 esse é o meu alfa em eletrólitos em geral certo substâncias em geral para entender porque que essa fórmula é válida a gente vai fazer o seguinte botar aqui a justificativa imagina um exemplo aqui em que eu tenho Ni igual a 3 eu tenho na quebra da minha molécula produzo 3 íons antes de qualquer dissociação eu tenho N moléculas da substância H2A e não tenho nada dos íons que se produzem quando uma parte dissocia vamos dizer que o grau de dissociação é alfa eu tenho então 1 menos alfa vezes N isso é o que restou sem dissociar eu tenho duas vezes alfa vezes N do íon hidrogênio eu tenho alfa vezes N do íon A2 menos certo então qual é o meu total de partículas após a dissociação eu teria que somar essas três coisas aqui correto 1 menos alfa N 2 alfa N e alfa N então isso que está que eu estou falando a gente tem que somar para ver o total de partículas depois da dissociação está sendo efetuado aqui na fórmula então relembrando Van Toff é partículas depois da dissociação dividido pelo que havia antes da dissociação então você escreve aqui a expressão para todas essas coisas e apareceu o que 1 mais 2 alfa N está vendo 1 mais 2 alfa N por que 1 mais 2 porque é o 1 deste e o 2 deste na verdade esse 1 mais esse 2 não passa do que do Ni número de íons que aparece na equação química quando você dissocia então escrevendo de uma maneira mais geral ficaria assim 1 menos alfa N mais Ni alfa N tudo dividido por N cancelando botando os N em evidência e cancelando você chega nesta aqui como o denominador é 1 você pode ignorar o denominador então o teu I é 1 menos alfa mais Ni alfa e aí você pode manejar passa o 1 para cá subtraindo I menos 1 é igual a menos alfa mais Ni alfa ou seja você coloca o alfa em evidência fica Ni menos 1 vezes alfa isola o alfa I menos 1 dividido por Ni menos 1 fechou? essa é a justificativa para a fórmula que foi dada ali em cima exercício você mede a pressão osmótica de uma solução de Ca Cl2 e conclui que o eletrólito apresenta I igual a 2,70 determina o seu grau de ionização hum o que você encontra tja tja obviamente são 3 íons na fórmula número de íons 3 e foi encontrado experimentalmente 2,70 bota aqui 2,70 fórmula para calcular o alfa 2,70 menos 1 dividido por 3 menos 1 ou seja 1,70 sobre 2 que dá 0,85 então alfa igual a 0,85 fechou? tá bom gente em conclusão certo do que que se trata propriedades coligativas se trata de propriedades que dependem só do número de partículas do soluto em um volume certo ou de uma substância em um volume e as principais que a gente poderia mencionar abaixamento da temperatura temperatura de congelamento efeito crioscópico com essa fórmula aqui elevação da temperatura de ebulição efeito ebulioscópico com essa fórmula aqui pressão osmótica pi com essa fórmula aqui essas equações todas elas são válidas para soluções bastante diluídas tá quando você está lidando com soluções que não são tão diluídas elas não funcionam tão bem assim elas pressupõem um comportamento ideal dos teossolutos segundo o conceito da termodinâmica de comportamento ideal e o que mais eu diria essas constantes crioscópica e ebulioscópica elas cada solvente vai ter a sua você tem valores para o solvente água valores para o solvente sei lá para cada solvente que tu quiser usar vai ter que utilizar constantes diferentes mas o mais legal é que a concentração não importa qual é o soluto que tu está utilizando ou uma mistura de solutos o que acontece é que essa concentração aqui é o total de concentrações de todos os solutos que porventura tiverem presentes certo então é isso elas se coligam para gerar combinadas o efeito coligativo o bacana é que a Rhenius utilizou isso para embasar para dar amparo para sua teoria certo então isso aqui se se a Rhenius estivesse errado jamais daria um efeito dobrado para o NACL ou um efeito triplicado triplicado para soluções diluídas de cloreto de cálcio e assim por diante certo então o efeito da dissociação iônica parece bem nítido e isso é muito favorável à ideia do Arrhenius a maneira de transformar os cálculos de uma coisa um pouquinho mais prática é utilizar o I de Van Toff você em vez de usar a concentração total dos solutos você bota a concentração de um soluto que seria o soluto da sua solução vezes um fator multiplicativo ali para dizer uma unidade original vira quantas unidades depois que dissocia então está aí e se for forte o valor do I é apenas o número de íons que existe na fórmula ou pelo menos vai dar aproximadamente igual a isso em cálculos práticos porém nos eletrólitos fracos o I é menor do que o número de íons que aparece ali na fórmula na equação química e isso é um indicativo de um alfa menor do que 1 certo? então tá espero que esteja tranquilo aí esses conceitos por favor se tiver perguntas ou dificuldades entre em contato beleza? então tá um abraço